O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu hoje o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. O pedido tem relação com os atos de terrorismo ocorridos em Brasília no domingo. O pedido está em um processo aberto pelo TCU, a pedido do Ministério Público, para que a Corte ajude a identificar os responsáveis por financiar, idealizar e executar os atos terroristas, bem como dos agentes públicos que se omitiram no exercício das suas funções. O processo, aberto na segunda-feira, tem como relator o ministro Vital do Rego. O objetivo do Ministério Público é garantir recursos para eventual ressarcimento, caso os agentes públicos sejam condenados. Nesse caso, além do ressarcimento, eles podem ser multados até sofrer inabilitação para a ocupação de cargos públicos por até oito anos.